Se cuida, se cuida, se cuida, seu machista, a América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, se cuida, se cuida, seu machista, a América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, se cuida, se cuida, seu machista, a América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, se cuida, se cuida, seu machista. Oi gente, eu sou a Marina, sou da MML do PSTU. Nós estamos aqui no ato, aqui no MASP, dia 8, contra o caso de estupro que todo mundo deve ter ficado sabendo, um absurdo, no qual 33 homens estupraram uma mulher. Nós achamos que esses 33 estupradores devem ter punição imediata. Hoje, no Brasil, uma mulher é estuprada a cada 12 segundos. Por isso, nós mulheres estamos aqui para lutar contra essa violência e também contra a negligência dos governos. Infelizmente, existe uma cultura de estupro na sociedade e muito machismo. E o capitalismo e os governos utilizam dessa cultura de estupro para explorar ainda mais as mulheres, principalmente as mulheres negras. A gente quer 1% do PIB que combate a violência contra a mulher, para que isso não aconteça nunca mais. E também queremos a punição dos agressores no caso de estupro. E, além disso, o governo Temer nomeou Fátima como secretária de mulheres. Fátima não nos representa. É uma continuidade da própria PL que o Cunha tentou implementar no passado, 5069, que criminaliza, praticamente criminaliza o corpo das mulheres. Música 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 Beijo no ombro para o machismo passar longe. Beijo no ombro, chega dessa opressão. Vem, 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 vem pra rua, vem contra o machismo. Vem, 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 vem pra rua, vem contra o machismo. Nós, do movimento Mulheres em Luta, estamos hoje nas ruas novamente para manifestar toda a nossa indignação com o processo de violência sexual que as mulheres sofrem no Brasil. Estamos aqui para exigir punição ao estupro e não às mulheres. Mais investimento público nas políticas de combate à violência. Queremos, sim, que o governo priorize a vida das mulheres e não o pagamento da dívida externa. Estamos aqui também para exigir, fora Temer, esse governo que não representa as mulheres trabalhadoras. E fora todos que oprimem e exploram nós, mulheres. Estamos nas ruas, junto com a classe trabalhadora, para mostrar para esse governo que nós não vamos aceitar os ataques que estamos sofrendo. Vem pra rua com a gente, vamos fortalecer essa luta. Caô, cabecila!